Carro B10, agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Inílio, porque a Carro Fácil tem pra você as melhores ofertas. Vale a pena você vir para a Carro Fácil e fazer um grande negócio. A maior variedade em estoque no pátio tem o selo de qualidade e garantia por excelência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil. É o Grupo Marigui. E aqui só tem ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho pra você, aqui na Carro Fácil, este Ford Fiesta 1.6. Ele é o modelo S&G completo. O ano dele é 2013, de R$ 26.700, por apenas R$ 24.700, eu disse. Só R$ 24.700. Agora, olha só este Honda Fit. Câmbio automático, ele é completo. O ano é 2013, tabela FIP R$ 39.900. Aqui na Carro Fácil, só R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Agora, olha só a outra super oferta. Feijão 408, este é o Fellini. O ano dele é 2012, tabela FIP R$ 37.800. Aqui na Carro Fácil, só R$ 31.800. É R$ 6.000 de desconto. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e aproveita esta super oferta da Carro Fácil. Mais uma oferta. Renault Sandero, este é 1.6. Ele é completo com ar de direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015, por apenas R$ 35.900. Eu disse, só R$ 35.900. Agora, pra fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos pra você um carro pra família. Hyundai Veracruz é uma GLS 4x4. O ano é 2010, tabela FIP R$ 49.900. Aqui na Carro Fácil, só R$ 44.900. Antes eu disse, apenas R$ 44.900 é 5.000 regais de desconto. Eu disse, R$ 5.000 regais de desconto. Não dá pra perder. Vem pra cá, vem pra Carro Fácil, porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem pra cá, vem pra cá.